A arrecadação federal em agosto bateu recorde, chegando a mais de 83 bilhões de reais. Os números foram divulgados hoje pela Receita Federal. Foram arrecadados quase 84 bilhões de reais em impostos e contribuições no mês de agosto. O número é recorde para o período, com crescimento real de 2,68%. No acumulado do ano, a arrecadação chega a 722 bilhões de reais. Entre os fatores que puxaram resultado positivo estão o combate da sonegação fiscal e os aumentos da produção industrial, que cresceu 1,35%, e da massa salarial de 11,65%. Outro fator que puxou para cima a arrecadação foi a lucratividade das empresas. O aumento da lucratividade tem a ver com a melhoria do cenário da economia, com aumento de emprego, aumento de renda e aumento, portanto, do lucro das empresas. Esse crescimento é forte e mostra um cenário de recuperação da economia.